Gostaria agora de passar a palavra ao professor Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência da República, por favor. Bem, bom dia a todos. Prezado ministro Figueiredo, em seu nome quero saudar todos os presentes nessa mesa, em particular o senador Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado Eduardo Barbosa, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mas também o meu amigo Jorge Viana, que tem desempenhado, não só como vice-presidente do Senado, mas na sua atividade parlamentar, em geral, um importante capítulo nas relações exteriores do Brasil. Saudar os diplomatas que estão aqui na mesa, dizer que eu tenho um grande prazer de encontrar muitos embaixadores e outros diplomatas com os quais tenho convivido nesses 12 últimos anos, e dizer que também é um prazer enorme ter aqui a presença de representantes da sociedade civil que estão tão engajados nesse debate sobre a política externa. Mas a saudação maior deve ser feita a esse extraordinário exercício democrático que foram os diálogos, e que inaugura, sem dúvida nenhuma, uma nova prática na discussão da nossa política externa. Desde a sessão inaugural da qual eu participei, até as demais sobre as quais eu tive uma detida informação, eu pude constatar uma saudável pluralidade de enfoques sobre a política externa do nosso país. Essa pluralidade, a meu juízo, ela nos ajuda, ela lança uma luz muito particular sobre um dos temas que tem atravessado o debate sobre a política externa. Qual seja, essa política é uma política de Estado, ela está em fensa às sensibilidades da opinião pública brasileira, ela não é permeável às tendências que atravessam a sociedade brasileira, ou ao contrário. Evidentemente, ninguém nega que as políticas governamentais devam se caracterizar como políticas de Estado, no sentido de que elas devem ter uma permanência que assegura concretamente a continuidade das instituições e que é assegurada também pela continuidade dessas instituições. Mas eu acho que também é falaz não reconhecer que, num Estado democrático de direito, o que nós temos são alterações das percepções das políticas de Estado, que são resultados justamente nos embates democráticos que os países vivem e que se traduzem concretamente nos mecanismos de escolha dos dirigentes, seja dos dirigentes dos executivos, seja daqueles que no legislativo têm a função de elaborar leis e controlar o exercício do poder executivo. Nesse particular, eu acredito que o debate que nós tivemos, ele ajuda, em grande medida, a desfazer equívocos que nós temos escutado, que nós temos presenciado no debate sobre a política externa, que procura muitas vezes, por parte de uns ou por parte de outros, caracterizá-la como política que estaria sendo uma espécie de um desvio de um paradigma fixo e móvel e que estaria sendo manipulada por interesses políticos e ideológicos daqui e dali. Interesses políticos e ideológicos sempre existiram e, oxalá, continuem a existir sempre. Eles deixam de ter importância nos regimes autoritários. Quando houve um regime autoritário no Brasil, para que o Itamaraty tivesse que fazer uma política externa progressista, teve que fazê-la com pseudônimo, teve que fazê-la com codinome, como muitos utilizávamos naquele momento. A política externa independente de Santiago Dantas, de Afonso Arinos e de tantos outros, teve que reaparecer sob o codinome de pragmatismo responsável. Cumpriu um papel muito importante e era, de uma certa maneira, uma tergiversação da orientação que o poder executivo, esse síndico monolítico, ideológico ao extremo e intolerante em relação às outras tendências, procurava impor. Portanto, essa casa tem uma bela experiência a esse respeito. Tem uma experiência também de diversidade. Diversidade. Diversidade que correspondeu, entre outras coisas, às distintas opções político-partidárias daqueles que ocuparam lugares importantes nessa casa. E outro dia, lendo, relendo uma lista de ministros das relações exteriores, me dei conta que é impressionante. Praticamente todos tinham opções político-partidárias. E nem por isso as políticas do Itamaraty deixaram de ser correspondentes ao interesse nacional de uma maneira geral. Em alguns momentos, sensíveis a críticas de um lado, sensíveis a críticas de outro, mas, de qualquer maneira, sempre obedecendo uma linha que fez essa casa uma casa respeitada dentro do país e, sobretudo, fora do país. Então, nesse particular, eu acho que esse debate, de uma certa forma, renova esse sentimento de pluralidade necessária, indispensável, para que nós possamos dar continuidade às tarefas de uma política que, quero lembrar, é uma política pública, política externa, é uma política pública. E eu acho que ela é fundamental, sobretudo, para iluminar alguns aspectos cruciais do debate. Evidentemente, não é a minha intenção aqui, nem teria tempo, analisar todos os debates que aqui ocorreram, mas, simplesmente, chamar a atenção para alguns aspectos que me parecem fundamentais. Eu vou destacar um ou dois, e não mais que isso, para ficar dentro do tempo que é conveniente que eu utilize. Em primeiro lugar, é a própria relação nossa com a América do Sul e com a América Latina e Caribe, que eu acho que, evidentemente, é um aspecto fundamental e que traz à tona, concretamente, a ideia de integração. Que tipo de integração nós queremos hoje? Eu acho que essa é uma ocasião de nós avançarmos bastante, mais além de um debate integracionista que se deu 20, 30 anos atrás e que privilegiava, essencialmente, as relações comerciais. Não que essas relações comerciais não sejam importantes, elas são muito importantes, mas elas não dão conta, hoje, concretamente, dos projetos de integração. Eu diria que uma certa estagnação que nós temos nesse particular não é decorrente, concretamente, de má vontade, boa vontade, de parte ideológico, partidário, o que seja, mas é, concretamente, decorrente do fato de que se colocaram novos projetos de integração no mundo, e se nós gostamos tanto de olhar para a Ásia, olhemos para a Ásia nesse sentido, que exigirão de nós, exigirão não só do Itamaraty, mas do governo brasileiro de uma maneira geral, um enfoque absolutamente novo, um enfoque absolutamente distinto daquele que nós, até agora, adotamos, não que seja contrário ao que vem sendo feito, mas que terá que ser mais do que vem sendo feito. Eu acho que, da mesma forma, esse debate nos ajudará, e li muitas intervenções que me pareceram interessantes, a despeito de serem, muitas vezes, inclusive opostas, contraditórias, no que diz respeito à questão das nossas relações com os países desenvolvidos. Acho que aí nós temos um capítulo muito grande a ser abordado, e esse capítulo, evidentemente, só ganhará consistência suficiente se nós fizermos algo que me parece que deverá ter um peso muito grande na elaboração do livro branco, qual seja uma análise mais profunda, mais detida e mais prospectiva sobre a situação do mundo hoje e sobre as suas perspectivas de evolução. Hoje a diplomacia se torna um exercício mais complexo, porque, diferentemente do passado, onde as transformações se davam num ritmo mais lento e com um calendário muito mais ampliado, hoje nós temos mudanças absolutamente vertiginosas, que fazem com que o nosso pensamento, a nossa capacidade de avaliação também tenha que evoluir muito. E, finalmente, eu diria que tudo isso tem que se refletir também no que diz respeito às próprias ambições, ou própria consideração do lugar do Brasil no mundo e das ambições da nossa política externa. Vi também na análise que eu fiz dos debates ocorridos, ainda que tenha sido superficial, que aí também há posições diferenciadas. todas respeitáveis, evidentemente, mas que terão uma incidência muito grande sobre o que deve ser, o que vem sendo e o que deverá ser no futuro a política externa. Vamos ter ambições maiores, vamos ter ambições recolhidas, enfim, tudo isso são elementos que apareceram e vão seguramente aparecer com muito mais razão. É por essa razão, ministro Figueiredo, que eu queria reiterar aqui, não tome isso como um elogio formal, diplomático, entre aspas, mas eu queria reiterar efetivamente a minha saudação, o meu, eu diria até o meu agradecimento a ter podido participar desse debate, que acho que vai se inserir num processo histórico de renovação do pensamento sobre a política externa do Brasil. Muito obrigado. Obrigado.